Hoje eu irei gravar aqui, mostrar pra vocês, na verdade, eu gravando uma música do zero, no começo de tudo, tá? Peguei a música aqui, ó. A música hoje é a Vai Não Amor, tá? Do Ferruge. E eu estou analisando ela aqui. Coloquei o áudiozinho aqui, ó. Que eu sempre faço, tá? O áudio que eu vou gravar. E eu estou começando do zero, pra que eu possa entender cada frase, os acordes que aparecem na música, tá? Vai acompanhando aí, pra que vocês possam entender também como que eu faço pra mim gravar músicas de outros artistas, compositores, pra que eu poste no meu canal sempre, tá? Então, fiquem à vontade. Eu vou gravando devagarzinho aqui pra vocês entenderem os erros, os acertos. Vai ficar tudo aqui, do começo ao fim, beleza? Tamo junto, vamos nessa. Vamos produzir. Valeu! Tchau, tchau, tchau. E aí, no caso aqui, eu errei a frase. Então, ou seja, eu preciso analisar essa frase. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Eu tenho um Mi, dentro do acorde Mi com nona, de D9 e tal, ó. Depois, vou subindo aqui, ó. Mi, Fá sustenido, Mi, Fá sustenido, né? Depois, Sol sustenido, pra mim, cair no Dó. O ataque no Dó, tá? Então, deixa eu ver essa frase de novo. É rápido, né? De novo. Aí, tem outra frasinha aqui, ó. Duas vezes, né? E aí, eu caio no Si com baixo em Ré sustenido. E caio no Refrão. Eu acho que é o Refrão aqui, tá? Então, vamos lá. Novamente. Um pouquinho antes. E aí, ó. Aqui tem uma outra frase, ó, Lá com baixo em Dó sustenido, Si, Lá, Mi, com baixo em Dó, então a frase é, certo? Amém. Amém. Se quiser participar do grupo do Telegram e do WhatsApp, esse grupo fechado que eu administro, fique à vontade, é gratuito, lá eu posto várias coisas para vocês, para a galera no caso, para ajuda e tem uma galera legal lá do Brasil todo aí, graças a Deus que vem acompanhando, então fique à vontade caso você queira participar também, tá bom?